Opa, e aí pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte. Eu sou André Ponte. E vamos começar agora o Canaltech Responde! A dúvida de hoje foi mandada à exaustão por tanta gente, tantas vezes. Eu já vi isso aqui nos comentários do Canaltech Responde tantas vezes que eu falei mano, vamos fazer mais um episódio sem o vídeo da galera para pegar uma dúvida geral de muita gente mandando, que é a seguinte pergunta, celular é investimento? Vocês falam isso o tempo todo, eu recebi isso no Twitter, para quem viu e me segue no Twitter ou não segue, é arroba adriano.tkd, em todas as redes sociais você me encontra com esse arroba daí e o pessoal pergunta isso, fala aqui nos vídeos também e chegaram à conclusão de que a gente vai parar para eles, né? Celular é investimento? Sim ou não? Da gente que mexe com o celular todo dia. Eu acho que isso é a repercussão de um dos últimos Canaltech Responde que a gente citou de Chromebooks, que não era investimento e tal e o pessoal ficou mandando isso à exaustão. Fogacito, vamos começar pelo começo. Segundo a definição de investimento, ele é uma aplicação de recurso, tempo e esforço a fim de se obter algo. Então vamos supor que eu comprei o Tejum dele, que vocês já aprenderam o que é Tejum, né? Vocês viram aquele vídeo, né? Tem no canal, tem no canal, tem no canal. Temos um celular aqui pretinho, aqui bonitinho, tem uns negócios legal. Eu tenho esse celular a partir de hoje. Daqui a um ano, o que eu vou ganhar com isso daqui? Então investimentos tem que começar com esse pensamento. Se você não ganha dinheiro, não é investimento. Seja dinheiro ou algo do tipo, ou algo que você não tinha antes. Exato. Pra começar, a gente precisa entender o que é definição de investimento. Coloca no Google aqui, que foi o que eu fiz aqui. A definição de investimento é um substantivo masculino que diz que a segunda definição, tem duas, olha a segunda. A aplicação de recursos, tempo, esforço, etc, a fim de se obter algo. Significa que eu tenho esse celular aqui, esse celular é muito bonito, grande, quase o tamanho da minha cabeça. E se eu comprei esse celular, eu gastei meu dinheiro que eu tive, eu recebi esse dinheiro de alguma forma. Sim. Eu tenho esse dinheiro. Investimento significa que eu vou pegar o investido nisso daqui, ele vai me retornar ainda mais. Ele vai ser algo como uma poupança. É isso que é um investimento, né? Você não... Sim. Se não, é simplesmente uma compra, como por exemplo esse tênis. Um tênis, ele apenas tem o objetivo de andar. Você vai gastar aos poucos, ele não vai te retornar absolutamente nada. Quando a gente tá fazendo uma divisãozinha de economia, ou qualquer tipo de noção de investimento, ou inteligência financeira, a gente divide os gastos em duas colunas, passivos e ativos. Passivo é o que vai tirar dinheiro se eu ou te causar gasto, e ativo é o que vai aumentar e valorizar. No caso do celular, você vai comprar ele por mil reais hoje. Ele vai te fazer gastar energia elétrica, você vai pagar a operadora pra ele funcionar, enfim, outras coisas. E daqui a um ano, você só vai ter acumulado gasto nele. E ele vai estar valendo muito menos do que os mil reais. Uma dica que eu te dou agora, pro que eu acabei de falar, na verdade é o que a gente acabou de falar. O Adriano também falou. Pô, mas o que eu? É o seguinte. Pegue o seu principal produto lançado recentemente. Pode ter um videogame, uma TV, um celular, um computador, um tablet, um carro, um tapete, qualquer coisa. Procure esse produto. Ele acabou de lançar, ele lançou uma semana. Lançou nessa semana agora? Coloca no Mercado Livre, no OLX, naquele site que você gosta de usar pra coisas usadas. Coloca ele como usado. Marca lá, usado e coloca o aparelho que você tá querendo procurar, a coisa que você tá querendo procurar. A pessoa deve ter passado três dias com esse produto. Já vale bem menos do que ele valia quando ele foi lançado. O Fogás tá apontando aquilo que acontece, lançamento de Samsung e Asus LG e tal. Exato, você não fez nada com ele. Ele já vale menos. Ele automaticamente vale menos. Isso aqui é, por exemplo, Galaxy A da vida, Galaxy S da vida. Eles são lançados e depois de três, quatro meses, eles estão quase pela metade do preço. Quase. Exato. Então se você comprou lançamento, já perdeu metade do dinheiro. Olha como é perigoso essa pergunta, quando é perigosa. Você comprou um Galaxy S blá blá blá, lançou agora. Tá lacrado na caixa, nota fiscal em cima dele. Fica três meses numa gaveta, a vácuo, nem poeira encosta nele. Daqui, depois de três meses, você perdeu 500 reais. Você não encostou nele. Ninguém encostou nele. Entendeu? Não, não é normal, normal. Tem uma coisa que a chave dessa pergunta é que, se pá, já tem gente que comentou nos comentários, que vai ficar muito claro que a pessoa não viu o vídeo porque acontece pra caramba, nesse momento, nessa pessoa que já comentou, certeza. Então observem e caçem aí, divirtam-se. Ah, mas eu uso meu celular a trabalho. Então, por isso, é um investimento. Meu amigo, economia básica e noção financeira. O seu trabalho é o investimento. O celular é o gasto. Ela é uma ferramenta que você precisa pra poder trabalhar e tá dentro do custo do próprio serviço. Quando um pedreiro compra cimento, o cimento não é investimento. O trabalho dele é. O cimento ainda é gasto. Faz parte da coluna de gastos da obra. Mesmo que, ah, eu trabalho com mídias sociais. O seu celular é um gasto como toda ferramenta necessária. Clipe de papel é investimento? Ah, é gasto? Celular também. Sua roupa também é um gasto. Beijo, bom dia. É simples, né? É simples e direto. Não, não é um investimento. Nunca será um investimento, a não ser que ele gere Bitcoin sozinho. Mas, mesmo assim, gastaria muito mais energia do que os Bitcoins gerados. Enfim, não é. Um exemplo legal. iPhone. Tinha um monte de exemplos aí possíveis e tal, de sites. Eu não vou lembrar agora, sites de revenda. Mas vamos pensar em pessoas comuns, pessoas físicas. A gente conhece até alguns amigos que fazem isso. Compram um iPhone, usa um ano, depois de um ano ele revende. E com o dinheiro ele completa e compra o próximo. Ah, eu ouviu? Nesse caso é investimento. Meu amigo, seu investimento custou 3 mil reais. Você revendeu por 2, perdendo 1 mil. E ainda teve que colocar mais dinheiro em cima pra comprar o próximo. Você perdeu dinheiro. Isso não é um investimento. 4 mil reais em 2 anos. Isso não é um investimento. Isso é um jeito de você amortizar o valor do próximo. Supondo que você cuidou muito bem desse aparelho, ele não tem um dano. Porque esses 2 mil que você vendeu, se tem dano, vai pra 1.800, 1.600, 1.500. Começa a descer. Descer cada vez mais. Celular e carro não é investimento. Beijo, me liga. E pra você que quer mandar sua dúvida, que não seja dessas, que a gente já fez uma coletânea legal. Vamos pegar alguns vídeos do Instagram na próxima? Vamos pegar no Instagram. Então, manda no Instagram, no seu perfil. Deixa lá publicado um tempo, pra gente poder pegar, capturar o vídeo e colocar aqui na nossa pauta. Com a hashtag CanaltechResponde, tudo junto. Não adianta pôr no Stories, porque o Stories, meu amigo, é sexta-feira. Tá todo mundo aqui, trabalhando e já querendo ir pra casa. Aí a gente se foi embora. Você postou no sábado, no domingo já expirou. Você acha que a gente vai ver se segunda-feira? Lógico que não. Dura 24 horas e depois você não aparece mais. E dá um trabalho, porque a gente não tem como pegar. Dá trabalho. Não funciona. Hashtag CanaltechResponde, a gente vai lá e caça você. Você quer me xingar no Twitter? Tudo bem, eu vou te xingar de volta e mandar uma pedra na sua casa. Arroba adriano.tkd em todas as redes sociais. E se quiser falar comigo, tirar dúvidas sobre isso ou de outra coisa, sei lá, comida, porque gordo come, né? Você pode procurar no Instagram por FogacAndré, um azinho só no meio, ou no Twitter André Luiz Fogac. A pedra que eu mando na sua casa é você que paga o frete, viu? Ah, fazer o frete não. Você é louco. Óbvio. Até o próximo vídeo, tchau. Vamos comer pastel? Fazer pastel agora, vamos lá.